Olá pessoal, aqui é o Mairo Vergara e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o que eu chamo dos 5 princípios do aprendizado dos idiomas que são 5 ideias, 5 conceitos que, independente do método que você usa, da escola que você estuda se você seguir essas 5 ideias, esses 5 princípios, você vai ter bons resultados e por outro lado, se você não seguisse o método ou a escola que você estuda o modo como você estuda línguas, inglês, seja qual for a língua, pode ser japonês, inglês, francês, alemão, etc se você não seguir esses princípios, a tendência é que você não vai ter resultados muito bons e se você seguir, a tendência é que você vai ter resultados bons vamos ver então quais são esses 5 princípios primeiro princípio, passar tempo com o idioma isso é essencial para aprender qualquer língua estrangeira você tem que passar o máximo possível de tempo em contato com essa língua estrangeira então se você quer aprender inglês, você tem que passar o máximo possível de tempo em contato com o inglês então, se você, por exemplo, você estuda em uma escola e você faz 2 horas de aula por semana quer dizer que você passa mais ou menos umas 2 horas se você só faz isso, você vai na aula e deu, não faz mais nada quer dizer que você passa mais ou menos umas 2 horas não chega a ser 2 horas porque na aula você não está às vezes o professor está falando português, às vezes você está conversando com o seu colega do lado ou outra coisa, então coloca mais ou menos umas 2 horas por semana ou às vezes quando você faz aquela aula que é só no sábado de manhã por exemplo, um dia por semana isso que eu falei são exemplos de quando você passa pouco tempo em contato com a língua você não está passando o tempo regularmente com a língua para aprender, você pode perguntar para qualquer pessoa que já aprendeu que sabe inglês ou qualquer outro idioma você precisa passar todo dia a ter contato com a língua então todo dia você tem que escutar a língua, ler a língua está vendo seriados na língua, está lendo livros, está vendo vídeo no YouTube seja o que for, está escutando textos, diálogos num MP3 player no seu celular você precisa passar tempo com a língua você precisa, não é assim, vou passar tempo com a língua agora e deu não, você tem que desenvolver um plano, fazer um plano ah, então todo dia eu vou de carro para o trabalho ou vou de ônibus para a escola, não sei e eu demoro 15 minutos na ida, 15 minutos na volta então aproveita esse tempo para você botar um fone de ouvido e escutar não música, diálogos, música não é tão eficiente assim quanto parece diálogos na língua e aí 15 minutos na ida, 15 minutos na volta já dá meia hora e aí digamos que você decidiu que vai estudar também em casa meia hora por dia só isso, se você pegar 15 minutos indo para a sua escola, para o seu trabalho, não sei 15 na volta e mais meia hora de estudo em casa só isso já dá uma hora por dia, já é uma hora por dia que você passa em contato com a língua então você vai desenvolvendo essas pequenas estratégias para ficar em contato com a língua se você tiver contato regular todos os dias com a língua 30 minutos, uma hora, já é mais que o suficiente isso vai dar bom resultado é por isso que quando você estuda 2 dias por semana numa escola e deu mais nada passa 5 anos e não dá muito resultado porque você não está todo dia em contato, esse é o primeiro princípio segundo princípio entender antes de falar, ler antes de escrever isso é muitíssimo importante a compreensão vem antes, ou seja, antes de você pensar em falar inglês antes de você pensar em escrever inglês você tem que aprender o que? a ler inglês e a entender o inglês falado isso é o natural, você aprendeu português assim, você não nasceu falando e escrevendo primeiro você aprendeu a entender e depois você falou primeiro você aprendeu a ler e depois você escreveu então quando você estuda outra língua, você tem que estudar não é que você só vai aprender a escutar, a entender e a ler não é isso, mas o foco dos seus estudos tem que ser a compreensão tanto a compreensão oral quanto a leitura se o foco do seu estudo for a compreensão, todo o seu plano de estudos foque em entender o que os outros estão falando e em conseguir ler a outra língua você vai ter bons resultados por outro lado, se o seu foco for... se você não der muita bola para entender e para ler e você focar em falar bastante, escrever bastante você até vai conseguir falar, escrever só que quando alguém falar de volta com você você não vai entender nada e você vai ficar perdido então a longo prazo, visando um resultado real você tem que estudar com foco na compreensão principalmente compreensão oral, entender o que os outros falam porque se você aprender a entender o que os outros falam o resto, aprender a falar, aprender a escrever e aprender a ler vai vir muito, muito, muito fácil muito fácil mesmo agora, e eu falo isso por experiência própria porque eu passei anos e anos estudando com foco em falar, falar, falar e aí o que aconteceu comigo é que eu até conseguia falar, mas eu era limitado eu era limitado porque eu não entendia muito bem o que os outros falavam então, resumindo compreensão é mais importante do que produção terceiro princípio o primeiro princípio foi passar tempo com o idioma segundo princípio foi que a compreensão é mais importante do que a produção então entender é mais importante do que falar terceiro, motivação você precisa de motivação para estudar você pode ter o melhor professor do mundo, o melhor método do mundo as melhores condições se você não estiver motivado para estudar você não vai ter resultado por outro lado, às vezes você não tem o melhor professor às vezes o seu método não é o melhor mas você está muito motivado e daí você vai atrás das coisas e você consegue resultado então, procure se motivar para estudar procure encontrar os motivos pelos quais procure conhecer a língua que você está estudando se você está estudando inglês tente conhecer o inglês entendo o inglês e aí aos poucos você vai gostando e aquilo passa a ser um hobby não é mais uma obrigação então tente ficar bastante motivado às vezes é legal também você ter um parceiro um amigo, um familiar que também estuda daí um motiva o outro mas motivação é muito importante se você não tiver motivação para aprender é realmente muito difícil você seguir em frente quarto princípio autonomia o que é isso? você precisa visar se transformar em um estudante autônomo praticamente em um autodidata você tem que pesquisar sempre se responsabilize pelo seu estudo e sempre pesquise métodos técnicos sempre pense se o que você está fazendo realmente está dando resultado e como eu falei se responsabilize pelo seu estudo você tem que chegar em um ponto como quando você aprende inglês ou qualquer outra língua você tem que visar chegar em um ponto em que você não depende mais de uma aula de um professor que você sabe estudar por conta própria e pode seguir estudando anos e anos por conta própria todas as pessoas que aprendem muitas línguas elas acabam chegando nesse nível elas aprendem normalmente uma língua elas começam estudando numa sala, numa escola alguma coisa assim e aos poucos conforme elas aprendem outra língua depois mais outra elas deixam de estudar com professores e elas estudam por conta própria porque elas aprendem a aprender um idioma então vise isso vise cada vez mais saber estudar da maneira certa e cada vez menos depender de um professor de alguém para te ajudar que você consiga fazer as coisas sozinho isso é muito importante e todo método de estudo todo professor de língua toda escola de língua devia pelo menos não sei se faz isso mas devia visar transformar os estudantes em estudantes independentes no caso claro do estudo de idiomas que a gente está falando aqui e por fim o quinto princípio é o que eu chamo de o princípio da atenção e observação quando você estuda uma língua é muito importante que você observe e preste muita atenção para aquela língua então se você está estudando inglês observe o inglês preste atenção nas frases não muito nas palavras esquece esse negócio de palavras todo mundo pensa ah, eu tenho que aprender x palavras essa palavra essa palavra olhe para as frases inteiras para os textos principalmente para as frases e veja como a língua funciona e não brigue com a língua simplesmente veja ah, em inglês eles falam he is seventeen ou seja ele tem 17 anos mas eles não falam ele tem eles não usam o verbo ter para falar a idade eles usam o verbo ser estar então eles falam ele é 17 ou ele está 17 se a gente traduzir no pé da letra e é assim que eles falam para falar a idade não usa o verbo ter igual o português que fala eu tenho 20 anos não fala assim tá então observe preste atenção observe e não brigue com a língua se você se acostumar a prestar atenção a notar você tem que notar como as coisas funcionam na língua muita gente olha e fica só analisando e quer saber o porquê não se preocupe muito com o por ah, mas por que que fala desse jeito por que que faz assim qual que é a regra isso, qual que é a regra aquela não se preocupe muito com isso só se preocupe em observar a língua ver como funciona e aí você imita você faz igual sem brigar tá então resumindo que o vídeo já está ficando um pouco longo os cinco princípios são passar tempo com a língua você precisa passar bastante tempo todo dia passar um tempo em contato com aquela língua principalmente escutando tá você precisa focar o segundo princípio entender antes de falar tá compreensão antes de produção foque o seu estudo independente do método da escola tem que ser focado em entender o inglês isso é o principal a partir do entendimento a partir da capacidade de você entender o que os outros falam e ler em inglês é que você vai conseguir falar e escrever terceiro princípio motivação tá você precisa achar uma maneira achar alguma coisa que você goste estudar com conteúdos que você gosta você precisa estar motivado pra estudar inglês senão não adianta você não vai conseguir estudar quarto princípio autonomia estude sempre visando se tornar um autodidato uma pessoa que consegue estudar inglês ou qualquer outro idioma por conta própria tá isso é muito importante e por fim atenção e observação preste atenção na língua observe as frases observe as estruturas observe como a língua funciona tá desvende imagina que aquela língua é uma língua misteriosa que você tem que desvendar tá faça isso e não brigue com a língua não tente ah mas por que que não é dizer as coisas são como são em inglês em japonês em chinês independente do idioma então não observe aprenda e repita tá e não brigue com a língua então se o seu método o seu plano de estudo a sua escola independente seguir esses cinco princípios a tendência é que você vai ter bons resultados se não seguir a tendência é ficar naquela que a gente conhece que as pessoas estudam cinco, seis, sete, dez anos e não tem tanto resultado assim bom pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou você pode clicar aqui tem uma minha carinha aqui que você clica aqui no vídeo mesmo e aí você vai assinar o meu canal para receber as novidades dos novos vídeos do canal sempre que sair então é isso aí um abraço a todos e bons estudos até mais pessoal e aí e aí